Estreia aqui, nós vamos comer ali Vila Amarela Tem uns pratinhos menos de 30 reais Muito bom, hein? Aí pessoal, tudo bem? Chegamos aqui Primeiro restaurante do dia, terça-feira Betão vai pegar um pratinho simples Uma feijoada dupla Aqui é o restaurante? Qual é o nome? Vila Amarela Vila Amarela, restaurante Precinho bom, custo-benefício Eu vou dar a dica pra você Aqui, a do cardápio, hein? Eles não estão tendo self-service Por causa da pandemia Mas tem uns pratinhos gentis aqui, muito legal O lugarzinho é bom Muito legal o ambiente Agora vamos Bem, chegamos no Hotel Áustria Esse é o nosso pequeno chalé Tem uma piscininha aqui Mas provavelmente deve estar desativada Por causa da pandemia Boa tarde Este aqui é o chalé do Beto Do Humberto Este é o chalé do Humberto Este é o chalé do Humberto Grande por demais Cheiro de roça Olha que lindo, né? Estou arrumadinho Está a chaminhar A Elisângela que vai gostar A gratidão é um direito do qual não se deve fazer uso Tem cheiro de roça, né? De forno De fogão Ah, que legalzinho Tem outra suíte ali Aqueles tem banheiro Tem hidromassagem Aqueles coloridinhos ali, tá lendo? Aqueles coloridinhos ali Tem tudo hidromassagem Para quem quiser Outro tipo de acomodação Aqui é um tipo de jardim Legalzinho Muito bom E aqui é o meu chalé Chalé Para quem gosta de uma lareira Não tem aquecedor Aquecedor aqui é lareira A felicidade não depende Do que os nossos faltam Mas O bom uso que temos É verdade Aconchegante Está valendo E à noite nós vamos testar Esse pequeno Essa pequena lareira Para ver se ela aquece mesmo Mas na dúvida Eu trouxe um auxiliar Eu trouxe um mini aquecedor Elétrico Já sabendo que Talvez ela não dê conta Vou dar uma dica aqui Se caso Acabasse a lenha Você tem que comprar Um saco grande Que custa 10 reais É baratinho Porque a primeira carga De lenha É de graça Como nós vamos ficar aqui Três dias Eu não perguntei Se ele vai fornecer Todo dia Uma porção de lenha Só se caso For querer mais Do que uma porção Por noite Aí eles pedem Que você compre Um pacote extra Ok? Fica a dica Toma café A dica da noite Almoçamos bem Lá na Cantina amarela Agora aqui Uma panquequinha De maratá no caldo Com bacon Calabresa O Beto só está Mais ou menos ali Caldinho verde também Agora essa panquequinha É cachada Parece uma janta Um pãozinho Para acompanhar É na Vila de Roma Aqui Quem quiser Fica a dica Precinho camarada Olha o rabinho Ele é da cor da árvore Volta para ver Olha o esquilinho Ai que lindo Ele parece um Olha que lindo Alves e esquilo Vamos ver se eu consigo Filmar né Olha quantos Ai tem um monte Ali tem outro Lá em cima Estão comendo Olha lá Ele é da cor da árvore Quase que ele está comendo É muito bonitinho Ai que fofura Quer fugir já Olha lá Limpando o rabo É igual o Nick Limpando o rabo Caramba Tem uns dois ali É muito pequeno Ai que fofura Parece um rato Ai que agonia Que me dá Só de pensar Se esse rabo Se esse rabo Não fosse fruto Sabe o que ele quer? Ele quer comida Ai a gente não tem nada Para dar Olha que fofura Acho que pode Só Ai eles não fogem De nós não Ai da casinha A gente está trazendo O que não dá para eles Poxa Ela não deu nada Para nós dar para ele Olha a carinha Ai que fofura Ai menino Vocês não me deu nada Nós estamos indo embora Parece um rato As unhas são boas É Eles estão querendo comida Mesmo dela Olha o amendoim Olha o amendoim Olha o amendoim Olha o amendoim É o que ele come Amendoim Eu ouvi dizer que Esquilo gosta de nozes Não é verdade? É Amendoim é uma nozes Eu não sei Eu não sei o que ele Eu não sei o que ele Eu não sei o que ele Não sei o que ele Eu devia ter pegou Uma bolachinha Para dar Não A girafinha Tem a pilhotinha Também Agora que eu vi Eu pensei que era Só a mãe grandona Cuidado para a árvore Não caído Acabei de seis Olá Bom dia Continuando Esse chalézinho aqui é o nosso Esse Agora quem quiser Um chalézinho mais sofisticado É esses coloridos aqui Esses todos eles tem hidromassagem É mais moderninho Tá vendo? Olha que legal Muito legalzinho aqui Vai ficar na sombra Porque Agora deixa eu dar uma continuidade Aqui Legalzinho aqui Foi tudo reformado recentemente Mais geral Estacionamento Quem quiser guardar o carro Na parte coberta Aqui é a parte de trás do chalé Com hidro Aqui tem uma área bem grande Muito legal Esse aqui é o hotel Áustria Monte Verde Na média de Mais ou menos A diária aqui 720 Para três dias Até final de semana Acho que eu peguei também Esse mesmo valor Esse aqui é o celeiro Shoppingzinho Muito legalzinho Muita lojinha Muita lojinha Muita chalézinha de venda De várias coisas Muito legal Muita chalézinha de venda 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 Para quem gosta de miniatura, que legalzinho. Ainda tem mais lojinhas ali atrás, que a gente não foi. Ali alimentação, shopping de alimentação. Vamos continuar andando aqui no centrinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa também está fechada? Uhum, está fechada. Vamos lá. Se ela sair, o senhor veio. O lixo vai passar de prazo. A gente volta aí. Mas deve ter, porque tem o MDF e algumas coisas. A gente volta aí. Vê lá que enxerga melhor. Deve ter, só porque tem que botar no topo ar. A Beatriz vai ficar doidinha. Ela gosta. Essa cidade turística é da cachorrinho, né? Sim. Que bom. Essa cidade, ela fica sozinha. Há? Deixator. Tornada. Prazer. Vá gul de a cidade. Vá gul de a cidade. Vá gul de a cidade. Coração do agulador. Vá gul. Tornada. Dornada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL